O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez Em minha pobreza O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez Em minha pobreza É a esperança Seca Que tenho em sua misericórdia É a esperança Que tenho em sua misericórdia O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez E minha pobreza O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez E minha pobreza É a esperança É a esperança Que tenho em sua misericórdia É a esperança Cega Que tenho em sua misericórdia É a esperança Que tem em sua misericórdia Que tem em sua misericórdia Que tem em sua misericórdia